Água viva sai do manancial que é Cristo o Redentor Ela traz dos céus vida eternal e converte o pecador Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer Outra água nos fará perecer, mas a Ti Jesus nos faz viver Água viva dá fonte de amor, só Jesus nos pode dar Dele vem perdão para o pecador que deseja se salvar Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer Outra água nos fará perecer, mas a Ti Jesus nos faz viver Água viva do trono celestial, refrigério a todos traz Outras águas há, mas nenhum igual a do príncipe da paz Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer Outra água nos fará perecer, mas a Ti Jesus nos faz viver